E muita gente falou, ah, queria saber do Varno Schurman um episódio, o que aconteceu, não sei o que, ali na Ipiranga, né? Como é que foi essa história, Enche? Deixei pro final que é pra segurar a audiência. A história da Ipiranga. Eu vou deixar que tu conta. A história do Arroio de Lúvio. Primeiro, eu estava... Você é bravo nadar lá, né? Eu tipo, putz, nem me fala. Mas eu estava indo, a minha filha estava em Ivoti naquele ano, e eu queria fazer uma surpresa, tomar um café da manhã com ela. Quando eu caía ali dentro, era 15 pra 7 da manhã. Pra ir da minha casa na Assunção, pra Ivoti, não pega a Ipiranga. Eu peguei no sono antes disso. E peguei a Ipiranga, fui, 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 andei quase 8 quilômetros na Ipiranga, dormindo. Assim, pescando? Não sei, porque eu não me lembro da Ipiranga. Eu acordei dentro do Arroio. Mas eu acho que tu estava centro-bairro. Tu estava vindo da Zona Sul. Porque ali cruza a Ipiranga e continua pra sair da cidade pra ir pra Ivoti. Não tem nada que pegar a Ipiranga pra ir pra Ivoti. Ali no Ipiranga tem o tom direito. Eu não me lembro disso. Mas eu não me lembro. Eu estava fazendo... Eu ia tomar... Era 15 pra 7, cara. Não tinha tomado nada. Aí o mais engraçado desse negócio de tomar, porque o meu irmão ouviu na rádio, porque a história é enorme, porque é muito legal. O Mauro Saraiva Júnior, na época, fazia aquele negócio de trânsito, um helicóptero, que levantava ali no Parque Osório, ali no Parque Bento Gonçalves, ali dos cavalos, ali da cavalaria da brigada. Ele levantou e eles viram os faróis. Lá na Bento, lá no fundo da Bento. E ali perto que eu estava, eles viram os faróis do carro. E ele desceu, já tinha gente descido de um prédio ali, e eu estava lá embaixo. E lá embaixo, depois que abriu o airbag, sai aquela fumacinha e as pessoas achavam que ia explodir. Eu gritei de lá, isso aqui é o motor diesel, isso não explode. Não, porque não sei o que. Aí veio um morador de rua. Aí tu caiu dentro, tu te acordou dentro? Gravei, acordei com água aqui assim, ó. Em bicado, dentro do... Em bicado. Só que o motor não para de funcionar e o farol não apaga, né? E saiu um morador de rua, que estava debaixo da ponte ali do lado, me ajudou a sair. Eu subi... Pela janela ou abriu a porta? Pela janela. Não, 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 abriu, porque ele ficou assim, ó. Ah, uma porta ficou solta. Solta não, mas eu consegui abrir, a gente estava tudo dentro da água, eu saí, aí quando eu cheguei lá em cima, o Mauro estava chegando correndo. Quando ele viu quem era, ele disse, ah, não tem problema nenhum e tal, a gente te leva, estou com o helicóptero aqui, vamos para o HPS e tal. Eu disse, cara, não tenho nada, nada, estou ótimo. O airbag funcionou, me salvou. Então me dá uma exclusiva. Aí eu disse, tá bom, vou dar uma exclusiva. E aí ele contou, 15 para 7 da manhã, na Rádio Gaúcha, e fez uma entrevista ao vivo comigo. Bom, cara, ó, encheu de repórter. Encheu, era luz, luz, luz. E as pessoas desciam dos prédios e paravam os carros e tal para fazer foto comigo. E eu, cheio de cocô, cheio de cocô, cara. E aí chegaram, meu irmão ouviu e veio também. Aí quando meu irmão chegou, estacionou lá longe, foi caminhando, encostou no cara da brigada. E aí o comandante, que não sou eu e tal. Então, o que está acontecendo ali? Isso é o meu irmão. Ele disse, os azulzinhos não estão acreditando que teu irmão não bebeu. E eles estão no quarto bafômetro. Eu soprei quatro bafômetros. Todo deu zero. Eu não tinha bebido. Eu estava levantando. Mas é que era dia 11, dia 21 de junho. É bem escuro as sete da manhã. Então parecia, e as pessoas todas acham que eu vim da noite. Eu estava lá, né? Eu tinha chegado no dia anterior do Rio de Janeiro, onde eu estava fazendo Passione, aquela novela, cansado pra cacete. De noite eu tomei uma taça de vinho e fui dormir. E dormi, acordei, despertador, pá, peguei o carro e saí de casa. Seis horas de sono, não tinha nada do vinho no bafômetro. Não, não tinha nada. No bafômetro deu zero. Com a briga, eles achavam que o problema era no bafômetro. Eles ficavam trocando de bafômetro. Aí liberaram, né? Se não, pode ir embora. Aí o meu irmão me pegou, me levou pra casa, me deu um sedativo e eu dormi um dia inteiro depois. Virou meme, né? Virou meme. Virou um lugar muito legal, vocês acham, na rede? Que chama-se Show do Schunemann. Que tem um rap feito com entrevistas. E isso foi um sucesso. E foi uma matéria... Chega de carro, você nega isso aqui. Porque o Jornal Nacional deu matéria. Mas é uma matéria grande da Fátima, ainda na época da Fátima e do William, do Bonner. Fátima Bernardes e William Bonner. Fizeram uma matéria grande sobre o fato de que não me machuquei. Estava tudo bem, que foi um susto. Eu acho que junto com o choque do Lazier e com o iPad da Ranzolim que caiu, eu acho que isso aí... Mas o iPad não foi falso? Não foi um negócio... Não foi uma pegadinha? Que ela deixou cair? É, que ela deixou cair de propósito. Não foi isso? Ah tá, tu caiu também, tu te julgou de propósito? Não, eu também julguei de propósito. Vai ver que a Zuba do Lazier também... Cara, era uma caminhonete pesada. Eu acho que se fosse um carro leve, ele virava de lado, né? Ia acordar de cabeça pra baixo, dentro d'água, com o airbag aberto. Eu não sei, eu não ia sobreviver. Que bárbaridade. Porque tu tá acordando, cara, tu tá completamente... E lá em cima, quando eu tava dando a entrevista com o Mauro, da minha cabeça começou a realizar o que tinha acontecido, e aí eu comecei a tremer. Aí eu comecei a tremer. Os joelhos tremiam, a boca falhava. Sabe, uma coisa assim, dá pra entender porque eles acharam que eu tava bem. Ah, o jeito de que tu falou... É, porque começou a ficar difícil de falar. O que eu queria era sentar e chorar um pouco, era isso que eu queria. Adrenalina, né? E não ficar cantando de galo como eu fiquei. Eu não devia ter ficado cantando de galo. Eu devia só ter dito, ó, não vou dar entrevista nenhuma. Adrenalina, né, Xim? Imagina, quando caiu a ficha que tu viu que tu poderia ter te dado mal. E era uma parede de refletores, assim, que vieram as câmeras de tudo, e canal 20, canal 21, canal 22, e as grandes também. Era uma parede de refletores, luz, luz, luz. Quando o quarto bafômetro deu zero, todas desligaram ao mesmo tempo. Eles queriam só ver o rolo, eles queriam ver a partinha. Era só pra carnal, cara. Xê, mas olha que loucura, hein, Xê? Barbaridade. Virou um rap também, isso aí, né? Virou um rap. Ela tá lá no show do Shuneman. Tu falou com esses caras do rap aí? Eu não consigo falar com eles. Desde aquela época eu tentei falar com eles. Gente, falem comigo, me procurem. Primeiro pra parabenizar vocês, porque ficou muito bem feito. E não quer processar ninguém. Não quer processar ninguém. Eu acho divertido o rap. Eu fico fazendo propaganda deles. Eles assistam rap e tal. E todo mundo que assiste gosta muito. No dia que ele era o início das viralizações da internet. Isso é 2011. Então, em 2010, eu acho, 11. Por aí, 2011. Então, eu lembro que o Julinho Andrade fazia a novela comigo. Ele disse, Werner, olha só. Sabia que fizeram um negócio aqui em duas horas? Já tem 300 mil views. Eu disse, o que é isso? Isso é viralizar. Foi um dos primeiros memes gaúchos. Como viralizar? Não sabia o que era viralizar. Então, eu estava começando.